Pessoal, agora para terminar o nosso módulo 6 de previdência, com a certificação CPA20, a gente vai ver as características do VGBL, que é outro tipo de plano de previdência complementar que existe disponível no mercado. Bom, o nome na verdade completo é Vida Gerador de Benefícios Livre, VGBL. É uma outra modalidade de previdência complementar aberta. Na verdade, ele é um seguro de pessoas que garante cobertura em caso de sobrevivência. Essa cobertura garante o pagamento do capital segurado pela sobrevivência do segurado ao período de diferimento contratado. O período de diferimento é quando o cara faz as contribuições. A gente já viu isso, né? Ou seja, ele vai receber como se fosse um prêmio por ter sobrevivido durante o período de diferimento. Na prática, ele funciona como um plano de previdência, embora o nome dele seja seguro. Por que funciona como um plano de previdência? Porque a ideia é justamente isso. Durante o período de diferimento, ele vai fazer as suas contribuições de forma periódica ou através de um aporte único. E lá no final, ele vai receber um pagamento de benefício na forma de renda mensal, renda mensal vitalícia, com prazo mínimo garantido. Aquelas formas que a gente já viu que existem de pagamentos. Só que ele recebe o nome de seguro. Além disso, o VGBL se estrutura na forma de fundos de investimento constituído, os FII. E a remuneração para os participantes depende da rentabilidade da carteira do FII. Um e só. Logo, não há garantia de uma remuneração mínima. Claro, vai depender aí de quanto que os ativos que compõem a carteira do fundo eles renderam. Tal como o fundo de investimento. O VGBL se diferencia do PGBL principalmente por não permitir a dedução da contribuição da base de cálculo do Imposto de Renda. Vocês viram quando a gente estudou em PGBL, que a característica principal do PGBL é justamente essa. Até 12% é permitido deduzir a base de cálculo de IR para aquelas pessoas que optam pelo formulário completo. Aqui no VGBL não existe essa regra. Ou seja, não é permitido fazer essa dedução. Mas, por conta disso, o Imposto de Renda cobrado no VGBL vai ser sobre apenas os rendimentos. E não sobre o total, como é lá no PGBL. Assim, ele é mais indicado para as pessoas físicas que não optaram pelo formulário completo de declaração de IR. Ou que já contribuem ao PGBL no limite dos 12% da renda anual dedutíveis da base de cálculo. Então, o VGBL é um pouquinho mais simples de ser trabalhado. O cara, ele, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Ele colocou um aporte único. Hoje, em 2022, vamos colocar aqui que ele colocou um aporte de R$100 mil. E lá, em 2035, ele vai receber o quanto que esses R$100 mil geraram. Vamos supor que esses R$100 mil viraram R$350 mil. Vocês percebam que o rendimento total foi de R$250 mil. O Imposto de Renda não vai incidir sobre R$350 mil. Ele vai incidir sobre R$250 mil. Se ele estiver utilizando... A gente viu que existem dois regimes. Existe o regime compensável e o definitivo. Se ele estiver utilizando o definitivo, que é aquele que segue a tabela regressiva de Imposto de Renda, como aqui tem um tempo entre a aplicação e o resgate que é superior a mais de 10 anos, Então, a alíquota de Imposto de Renda e Incidente vai ser de 10%. 10% sobre os rendimentos que foram de R$250 mil. Ou seja, no resgate vai ter uma tributação de R$25 mil, que é recolhida direta na fonte, de forma exclusiva na fonte, porque o regime foi adotado ao definitivo. Lá no PGBL seria quase tudo igual. A diferença é que a tributação seria sobre R$350 mil e ao invés de ser R$25 mil teria sido R$35 mil. No PGBL é apenas sobre os rendimentos, mas justamente porque não permite, até vou marcar aqui para vocês, que não permite a dedução da base de cálculos do ENE. Por isso que a gente diz que ele é mais adequado para aquelas pessoas que não optam pelo formulário completo, ou então que já estão contribuindo em um PGBL até os 12% de sua renda. Aí o que exceder os 12% vale a pena colocar em um VGBL, porque se continuar colocando em um PGBL vai estar pagando Imposto de Renda sobre valores que não precisam ser pagos. Aqui uma rápida comparação entre o P e o VGBL. Então, características, a dedutibilidade de até 12% da renda é permitida no P e não no V. A garantia de rentabilidade não existe nem para um nem para outro, porque depende da remuneração dos ativos. Incidência de IR é sobre o valor total para o PGBL e apenas sobre o rendimento para o VGBL. A portabilidade da escolha de perfis de investimentos é permitido para os dois, ou seja, o cara colocou em um fundo de renda fixa e quer mudar para um fundo de renda variável, ele pode fazer essa portabilidade, essa transferência entre planos para os dois tipos de previdências. Pode incidir taxa de carregamento? Taxa de administração? Sim, para ambos os casos. Ele é estabelecido por quem? Pela asseguradora, em ambos os casos. O risco para o cliente é a composição da carteira e o risco da asseguradora não fazer o pagamento. A mesma coisa para os dois, risco de crédito e risco de mercado. Bom pessoal, assim então nós terminamos esse nosso módulo 6 aqui de previdência. A gente fica aí com o módulo 7 que está faltando e aí a gente termina o nosso conteúdo da certificação CPA20. Até uma próxima aula. Valeu!